E aí galera, vem aqui Olha só como é que tá Esse meu pé de grama e chama Que coisa linda que tá isso Devido a correria aí Fiquei um tempo sem subir aqui Minha área de eventos A minha surpresa Começou a esquentar em São Paulo Carregou de flor Olha como que tá isso aqui Dá pra ver O que eu quero Além de mostrar pra vocês A quantidade de flor Que é importante aqui Eu fiz uma poda Tá vendo Cortei essa Esse galho aqui que é o guia É o caule central Acompanhando aqui Tá vendo Sai lá de baixo Ele ramifica aqui E central esse aqui Então é importante fazer uma poda Assim que ela flutificar Você faz uma poda Pra que ela também não cresça mais que isso Porque tá em vaso E que o sol conseguir entrar Dessa forma A gente vai ter uma Uma árvore frutífera Cheia de flores E muito provavelmente Vai vir bastante frutos também Assim a gente espera Né pessoal Brumichama Muito boa fruta Gostosa Produziu pouco ainda Essa árvore Uma árvore jovem Tá num vaso De tamanho razoável Tava bem alta Tava alcançando lá no teto Eu cortei Fiz uma poda Algum tempo atrás E agora Ela veio forte mesmo Adubação feita com Adubo orgânico Água dos peixes Aqui na minha caponia O resultado Vocês estão vendo aí Quantidade De flores Tá bom galera Então Importante Fazer a poda Importante fazer Uma adubação orgânica Seja com esterco de galinha Esterco de vaca O adubo Como se tiver aí Mais fácil Na sua região Mais barato também Farinha de osso Torta de mamona Se tiver mais barato Esses daí São adubos Que são caros Se você não for fabricar Fica caro Tá bom pessoal Da família da jabuticaba Essa árvore Uma fruta bem adocicada Quem não conhece Dá uma pesquisada aí Muito boa Pra ter em vaso Grumichama Eu tenho mais um pé ali Mas ainda não produziu Tá mais nova Do que essa aqui E essa aqui Muito provavelmente Vai dar frutos Esse ano Essa é a Grumichama Florida Espero que vocês gostem do vídeo E até o próximo vídeo Se Deus assim permitir Tchau, tchau 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 Tchau